Novo Fiat 600Z, com uma autonomia aproximada de 600km, pode chegar aqui em terras topiniquins em 2024. É isso mesmo, carro bem interessante, um carro bonito, com preço acessível, vem para brigar com BID Dolphin e outros que estão no mercado aí. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer esse carro. Então, antes de iniciar o vídeo, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está inscrito, se inscreva aqui embaixo para você receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias aqui e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Conheça SUV elétrico que a Fiat pode passar a vender aqui no Brasil agora, já em 2024. Um carro bem interessante, com visual retrô, inspirado no Fiat 500. O nome dele é Fiat 600 e é um SUV elétrico que tem 156cv com alcance de até 600km. Gente, carro interessantíssimo, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar na íntegra como que é este carro, como que ele funciona, que tipo de motor ele usa, quanto ele pode custar, né? Porque é um carro que já está sendo produzido em outros países, mas a Fiat agora mostrou interesse em trazer ele para cá. Pode ser até que seja fabricado aqui. Bem interessante mesmo, na linha de elétrico da Fiat do Brasil, pode ficar maior em breve. Isso porque a montadora italiana estuda trazer o SUV 600Z para o mercado brasileiro, a partir agora de 2024. Bom, ele foi lançado em 2023 na Europa. O Fiat 600 é um SUV compacto com porte menor que um Jeep Renegade. As informações são dos colegas aí que acabaram que mandaram essa notícia para nós aqui. Com linhas inspiradas no Fiat 500, o novo Fiat 600 traz visual retrô e ele utiliza a plataforma modular elétrica CMP, que também é a base de modelos como Jeep Avenger Peugeot 2008 elétrico vendido no Brasil. Ele mede 4,17m de comprimento, 1,98m de largura, 1,52m de altura, o entre-eixos é de 2,56m. E o porta-mala leva até 360 litros. Não é tão grande, mas também não é tão pequeno, né? É um porta-mala interessante. Na minha opinião, eu estou achando o carrinho até bonitinho, né? Você que está aí do outro lado da telinha, o que está achando desse carro? Você está gostando dele? Por dentro, ele tem algumas versões que trazem detalhes de acabamento na cor na pintura externa. Além disso, ele também traz painel digital de 7 polegadas, multimídia de 10,25 polegadas, e ele terá versões elétricas ou híbridas, dependendo do mercado, né? Bom, o esperado é que o 600Z chegue com versões elétricas que trazem um motor de 156 cavalos e 255 newtons. Eu achei assim o painel bem bonitinho, né? É um carro bem interessante. Vamos ver quanto vai custar, né? Já o alcance, que é de aproximado 600 km lá no ciclo europeu, no Brasil, os números do Inmetro devem ficar mais ou menos na casa de 420, com uma carga completa. O novo Fiat 600Z suporta carregadores rápidos e é possível recarregar a bateria do SUV de 10% a 80% em 27 minutos, com um carregador DC de até 100 kW. Bom, é um carregamento rápido, né? Com essa autonomia, com esse carregamento aí de meia horinha, ele conseguir prováveis 300 km, é provável que você vá daqui para o Rio de Janeiro sem problema, abasteça lá meia hora e volte para São Paulo, né? Então eu acho que é um carro que vai atender sim, com certeza. Comparando distâncias aqui, Rio-São Paulo, 400 km, para quem não sabe. Caso tenha o passaporte realmente carimbado aqui para o Brasil, o novo Fiat 600Z deve chegar no mercado mais ou menos para o meio, para o fim de 2024. O preço ainda é uma incógnita, né? Os carros elétricos voltarão a pagar imposto de importação a partir de agora, 1º de janeiro, né? Então, a gente não tem o valor exato desse carro, gente. Mas eu posso falar para vocês, assim, mais ou menos 200 mil reais. Se ele for montado e fabricado no Brasil, aí sim esse veículo pode ser um pouco mais acessível, pode ter o valor um pouco menor, né? Porque aqui não vai ter esse tipo de taxação que o governo acabou de colocar, né? Janeiro de 2024, né? Dia 1º, começaram a cobrar os impostos sobre veículos elétricos e por conta disso aumentou um pouco o valor. Mas é um carro interessante, é um Fiat, né? Então a Fiat é uma marca que já tem seu nome feito aqui no Brasil e por conta disso ele vai ter, sim, uma boa quantidade de vendas. Acredito eu, né? Estou fazendo propaganda de ninguém aqui porque não estão me pagando para isso. Mas eu estou falando pelo conhecimento que eu tenho de carros, que eu tenho aí do mundo automotivo, né? Se você ficou nesse vídeo até agora, você gostou da matéria, gostou do carro, põe nos comentários o que você achou aqui desse carro. E eu te peço também para descer na descrição do vídeo, conhecer nossas lojas virtuais, na Amazon e na Shopee, que tem algumas coisas que eu separei como se fosse para mim, para você lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que lá tem mais de 500 mil itens, então alguma coisa vai te interessar, né?